Não tô ouvindo, hein? Começando agora a coletiva de imprensa com o técnico Rogério Senni, após a vitória por 3x0 sobre o Goiás. Primeira pergunta é do Guilherme, da Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Sábado foi vazado que você treinou o Arão na zaga e César de titular. Hoje à tarde vazou uma suposta escalação, depois vazou uma mudança na pré-eleção. Queria saber de você o quanto esses vazamentos têm te atrapalhado e o quão isso te incomoda aqui no Flamengo. Bom, eu acho que atrapalha principalmente o Flamengo, né? Eu acho que esse é o principal, né? Não é a minha, né? Eu acho que é o clube, a gente lamenta nesse sentido. Mas eu acho que isso é... Hoje é secundário perto do resultado. A gente tem que ressaltar alguns jogadores que foram extremamente competitivos hoje, né? Te dou um exemplo do Diego Alves, por exemplo. Do Diego Ribas, né? Que fez um jogaço, na minha opinião. E acho que é o primeiro jogo que ele inicia comigo aqui no Flamengo. Mas um cara que transmite uma energia extremamente positiva. Tipo o Gustavo, né? Que nós decidimos pelo... Ter um jogador mais alto hoje contra dois centroavantes de área mesmo, né? Um metro e noventa e dois. O metro e dois também fez um jogo seguro hoje ao lado do Rodrigo, né? Então, assim, mais do que vazamento de escalações, isso eu acho que atrapalha o clube. Mas a valorização de caras que foram importantes para construir essa vitória de hoje. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique dando choque. Hoje vimos um Flamengo no segundo tempo pressionando mais a saída de bola do Goiás. Mas você enxerga que houve evolução na intensidade hoje e será a marca desse Flamengo nos próximos jogos? Olha, eu acho que nos dois tempos, na verdade, né? Nos dois tempos nós conseguimos exercer uma pressão maior. Eu acho que a principal diferença, apesar do campo estar muito pesado hoje por causa da chuva, mas a temperatura, né? Do jogo no Maracanã, que estava quente, né? Estava bastante quente. Hoje, com o clima um pouco mais ameno, eu acho que a gente conseguiu exercer melhor essa pressão na saída de jogo. Eu repito, eles têm muita qualidade, né? Quando a gente, além da qualidade, da capacidade, consegue competir no mais alto nível, é um time que tem jogadores diferentes, que aí aparece o talento de cada jogador. Eu acho que destacar a extrema competitividade que nós tivemos hoje. Pergunta do Mauro Santana, da rádio Roquete Pinto. O que representa a vitória para aumentar a confiança e dar mais tranquilidade ao time? Olha, tranquilidade, nós temos para desenvolver o trabalho aqui. Eu acho que, lógico, a vitória, você mede momentaneamente, né? Que é impossível, logicamente, você, torcedor, ele fica feliz. Mas a confiança, ela existe sempre. O trabalho, né, nós fazemos ele bem direcionado agora. A vitória, eu acho que traz alegria, traz, né, satisfação. Você começa a ter, né, que a Ingersson no próximo jogo, o Diego fez um grande jogo, você começa a ter mais competição nas posições. Eu acho que isso ajuda a elevar o nível de jogo do Flamengo. Mas a confiança, ela sempre existe. Hoje, o time fez um grande jogo. Fim da coletiva de imprensa. Muito obrigado, técnico Rogério Senne, aqui no estádio Ailé Pinheiro. A gente se despede. Volto com você aí, Emershow.